Começa dia 9 de novembro o primeiro Jogos Universitários de Rolim de Moura. Estamos aqui na autarquia de esportes do município de Rolim de Moura falando com o Benê Leite. Benê, como que vem funcionar esse campeonato? Bom dia, bom dia a todos que estão nos assistindo. Então, esse é o primeiro Jogos Universitários, colocamos o nome de JUR, Jogos Universitários de Rolim de Moura. Ele vai ter início, como você falou, dia 9 de novembro, que é um sábado, sábado e domingo. O outro final de semana, 17, 18, também terá sequência. Então, são todas as entidades de Rolim de Moura. Todas as faculdades, universidades, todas de Rolim de Moura vão participar dos Jogos. Sábado teremos o Congresso Técnico, iremos fazer o sorteio. As modalidades, como é o primeiro, colocamos apenas modalidades de quadra. Nós teremos aí o futsal masculino, o futsal feminino. Teremos o handball masculino, o handball feminino e o vôlei. O vôlei, já fizemos um vôlei misto. Metade do sexo masculino, metade feminino. E vai ser muito interessante. Está todo mundo animado, todos nós empolgados. Nesses primeiros jogos universitários, a adesão está sendo muito grande. São dois representantes por modalidade de cada entidade. Então, teremos várias equipes participando. E estamos fazendo de tudo para os jogos, fazer um bom jogo, bem estruturado. Já antecipadamente convidar todos para estarem prestigiando os jogos universitários. Os primeiros jogos universitários de Rorim de Moura, que com certeza vai virar, vai ter uma sequência grande durante os anos. Então, dia 9 de novembro, gravem aí, 9 de novembro, 14 horas, um sábado, início da abertura dos Jogos Universitários 2019. Jogos Universitários de Moura, que com certeza vai virar, vai ter uma sequência grande durante os anos.